O caso de um adolescente de 13 anos que foi preso após matar a tiro e sua mãe, Iranilda de Souza Medeiros Araújo, de 47 anos, e o irmão mais novo, Gabriel de Souza Medeiros Araújo, de 7 anos, segue sendo investigado pela polícia. O crime deixou os moradores de Patos, no sertão da Paraíba, completamente chocados. O pai do garoto também foi atingido com um tiro e segue internado em um hospital da cidade. Durante o depoimento, o menino confessou que cometeu o crime. A decisão de matar a família teria ocorrido após o adolescente ser proibido de usar o celular para jogar e conversar com amigos. Ele ainda alegou que recebia muita pressão para ter boas notas. Um áudio do relato do adolescente acabou vazando nas redes sociais após o delegado responsável pelo caso, Renato Leite, encaminhar o relato de forma não intencional em um aplicativo de mensagens. O vazamento será investigado pela polícia. A frieza demonstrada pelo garoto durante todo o relato tem chamado a atenção dos policiais. O menino contou que entregou o aparelho celular para o irmão e que logo após foi até o local onde o pai, que era um policial reformado, guardava a arma. Me diz teu nome completo. Samuel de Sousa Medeiros era hoje. Qual é a tua idade, Samuel? Treze anos. Treze anos. Pronto, Samuel. Me diz aí o que foi que aconteceu hoje lá na tua casa. O que foi que aconteceu e qual foi o motivo. Pode falar com suas palavras. Eu tinha entregado o celular para o meu irmão, ele estava lá no meu quarto. Tu tinha entregado o celular. Da minha mãe, do meu irmão. Você tinha entregado o celular da sua mãe para o seu irmão mais novo, Gabriel. Sim. Tu entregou para quem? Para Gabriel. Para Gabriel. Por quê? Para ele ficar lá no celular. Ficar lá no celular. Onde foi que ele ficou no celular? No quarto, no meu quarto. No seu quarto. Certo. Aí depois, o que foi que aconteceu? Aí eu... Na tua mãe. Tu pegou a arma onde? Não lembro onde ela estava, que meu pai mandava. Aí tu pegou lá naquele armáriozinho de ferro. Sim. E tua mãe estava onde? Ela estava na cama. Deitada ou sentada? Estava deitada. Estava dormindo? Estava quase. Quase dormindo. Ela estava quase dormindo. Daí como foi que tu fez? Tu chegou junto dela. Aí eu dei um tiro. Desse um tiro. Encostasse a arma na cabeça dela. Sim. Aí quantos tiros tu desce em tua mãe? Só um. E depois? O que foi que aconteceu? Depois, aí eu fui atrás de Gabriel. Aí ele ficou correndo. Gabriel se assustou e veio de dentro do quarto. Com o teu celular. Aí ficou correndo. Aí ficou gritando. Sim. Com a mãe. Aí depois o papai chegou. Sim. Aí eu dei um tiro em papai. Depois em Gabriel. Tu desce um tiro em teu pai. Tu estava onde? Quando tu desce um tiro no teu pai? Estava no quarto. Aí depois eu saí do quarto e... Tu estava dentro do quarto de tua mãe e de teu pai. E ele estava na sala. Estava na sala. Aí quando ele chegou, tu atiraste no teu pai? Sim. E Gabriel estava onde? Gabriel, depois que ele viu o papai que estava ali no chão, ele foi para cima. Foi abraçou ele. Aí tu atiraste? Sim. Quando tu atirou em Gabriel, Gabriel estava abraçado com teu pai? Estava. Estava em cima dele, sim. Em cima dele, né? Então tu atirou nas costas de Gabriel? Sim. Aí Gabriel caiu. E aí depois que tu fez isso? O que foi que... Depois que tu atirou em Gabriel, o que foi que tu fez? Aí eu percebi que meu pai estava vivo, que ele estava falando. Sim. E o que é que teu pai estava falando? Estava falando... Antes dele dar um tiro, ele falou, solta essa arma e tal, joga essa arma no mato. Aí... Depois que eu dei o tiro, que ele estava lá, aí ele falou... Ele perguntou por que eu fiz isso, estava falando, aí eu respondi do mesmo jeito que eu falei. Pronto, pode me dizer, por que você fez isso? Por causa que eles me pressionaram por causa de nota, porque eles não me deixavam praticar as outras atividades, não deixavam eu fazer quase nada e eu me sentia pressionado com isso. Pressionado, né? Sim. Eles batiam em você? Sim, às vezes sim, quando eu tirava nota baixa, já era motivo de apanhar ou eu ficasse muito tempo, ou até eles regular para eu ficar só algumas vezes, em uma semana, só no sábado, para eu poder me comunicar com os meus amigos. Eu estou entendendo. E como é que era essa pizza que eles davam em você? Era de cinto. De cinto. Quem batia mais em você, sua mãe ou seu pai? Minha mãe. E Gabriel, apanhava também deles ou não? Sim, apanhava. Apanhava também. Aí, depois que você apirou em Gabriel, você fez o que com a arma? Botei de volta no lugar. No mesmo lugar, né? Tinha uma munição dentro do banheiro que não estava disparada. Você entrou no banheiro primeiro, antes de atirar na sua mãe? Foi com a arma? No banheiro? Sim. Com o banheiro? No banheiro do quarto da sua mãe. Sim, eu entrei no banheiro. Antes ou depois de atirar? Depois de atirar na minha mãe. Depois de atirar. Aí você ciclou a arma, foi? Você municiou a arma? Deu um golpe? Deu um golpe na arma, foi? Aí caiu uma munição inteira, foi? A munição inteira só foi uma balinha. Uma balinha, no banheiro, né? Aí quando você atirou no seu pai, você estava atrás da cama, era? Não, eu estava na frente da cama. E sua mãe do seu lado, nas suas costas? É, ela estava olhando para ela e depois foi que eu disparei. Disparou no seu pai, né? E aí quando isso aconteceu, quem foi que ligou para o SAMU? Foi você mesmo? Foi. Foi? Chegou mais alguém, mais algum vizinho na casa? Alguém, depois que escutou o barulho, chegou mais alguém? Não, não chegou ninguém. Não chegou ninguém? Não. Só depois que a polícia chegou. Só depois que a polícia chegou. Aí com quanto tempo o SAMU chegou? Tu lembra? Tu recorda? A hora que eu... Não, o tempo depois que você ligou para o SAMU. Não, não lembro não. Mas foi rápido que eles chegaram, né? É, foi. Foi rápido. Essas marcas aí em você... Essas marcas no seu braço, quem foi que fez isso? Sei, não estou lembrado. Não está lembrado dessa marcas? Agora eu não estou lembrado. Foi alguma agressão do seu pai ou da sua mãe? Você sabe dizer se foi isso? Não, acho que foi de Gabriel, né? Porque ele gosta muito de me provocar, muito. É, prova está com. Você se auto-lesionava? Hã? Você se auto-lesionava também, não? Porque seu pescoço está com as mães... Foi você que apertou? Não. Quem foi que apertou o seu pescoço? Acho que Gabriel tentou pegar aqui... Foi depois do tiro? Sim, depois do tiro. Depois do tiro? Da sua mãe, no caso, né? Então, quer dizer que essa marca no seu braço, essa marca no seu pescoço, foi Gabriel que fez? Depois que você atirou na sua mãe. Depois que você atirou na sua mãe, demorou para o seu pai chegar? Demorou um pouco. Um pouco? Mas ele chegou. Aí ele chegou e viu, aí foi quando você fez o que me contou. Agora, né? E nesses últimos dias, você tinha sido colocado de castigo? Eu estava sendo muito ameaçado com isso. Já tinha tirado o celular várias e várias, várias vezes. E quando foi que tirou o seu celular a última vez? Quando meu pai tinha saído para comprar remédio. Sim. Então ele tirou o seu celular hoje? Sim. Mas você não disse que entregou para Gabriel? O celular da minha mãe. O celular da sua mãe? Sim. O seu está onde? O seu. O seu. O meu está. Estava no bolso da casa do meu pai, eu acho. Estava no bolso da casa do seu pai. Então ele saiu para comprar o remédio. E foi com o meu celular. E foi com o seu celular. Aí aconteceu tudo isso. Tá bom. E foi com o seu celular. 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 E foi com o celular. E foi com o celular. E foi com o celular. Obrigado.